E vamos de unha nude aqui no canal e tá super fácil, então bora conferir como eu fiz ela. Bom gente, vou aplicar esse esmalte que já tem resenha dessas cores da Colortrend, esse daqui é o Frappuccino, ele é um tom nude rosado que eu amei e apliquei duas camadas dele, tá? Não precisou mais que isso. E pra decorar eu vou usar esse esmalte metalizado, a cor dele é Henry, é da marca Foupe, tá? Ele é, gente, como se fosse um metalizado com glitter, assim, muito lindo. Primeiro eu vou colocar ele aí no guardanapo, tá? Com o próprio palito, eu vou fazer uma bolinha aí nessa unha, tá? Quem quiser também pode colocar um strass daqueles de unha mesmo, tá? Eu prefiro fazer com o próprio esmalte mesmo. E nas outras duas unhas que eu vou decorar, eu vou usar o próprio pincel aí pra pintar como se fosse metade da unha, tá? Eu começo pela bordinha aí, pela pontinha da unha e vou subindo o pincel sem ter muito produto, só pra causar um degradê aí nessa unha, tá vendo? Vocês podem ver que eu nem pinto direito, assim, esses pedaços da unha, pra dar esse efeito aí que eu quero com brilho mais na pontinha. Então eu pego o esmalte da ponta, assim, do vidrinho, pra não pegar muito produto, aplico aí na beiradinha e vou puxando a parte de cima, tá? Eu gostei bastante desse efeito, esses esmaltes duraram muito, tá, gente? Esse metalizado, principalmente, ele é incrível. Não se apeguem às cores e os esmaltes que eu tô usando, tá? Usem o que vocês tiverem aí. Aí eu voltei e apliquei na pontinha, porque eu queria mais metalizado aí nessa pontinha, tá? Mas essa é a unha aí, super facinho de fazer, espero que vocês tenham gostado dessa opção nude. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e um super beijo, até o próximo vídeo.